Música é apresentado por Rolex Um cenário mágico para um recital de encantar Foi assim que Juan Diego Flores se apresentou no Festival Francês Rencontre a música de avião Adoro começar com Rossini Significa que todo o resto vai ficar bem Porque Rossini prepara-nos para tudo o que cantemos depois Coloca-nos a voz no ponto certo Flores é acompanhado por Vincenzo Ascalera Com quem tem uma forte ligação musical há muitos anos O piano é um instrumento magnífico Que dá a sensação de ter uma orquestra Tenho de tentar criar algum tipo de som orquestral Olho para a partitura A partitura da orquestra E marco Aqui são as cordas Aqui os sopros de madeira E tento trazer essa sensação para o acompanhamento do piano Do seu grande amor O repertório Bel Canto Aos clássicos italianos E ao romantismo francês O tenor peruano mostra a vasta paleta vocal Acho a ópera romântica francesa tão expressiva Verter é muito melancólica Especialmente nesta área Porquem me réveiller Tem estas maravilhosas notas Altas Neste momento fortíssimo Em que as pessoas normalmente ficam arrepiadas Eu fico assim quando a canto No final de um recital Gosto de tirar a guitarra Há uma canção lindíssima Chamada Parla-me de amore Mário Eu cresci a tocar guitarra quando era criança Em viagem pelo Peru ou para os Andes Cantava para as minhas namoradas E conquistava-as com a guitarra A tocar à noite com o luar e o fogo Penso que é uma conversa Um recital Em que falamos de uma forma Comunicamos Sentimos o público E é muito íntimo E é muito íntimo